Oi, quem acompanha meus stories e minha vida sabe que eu acabei de receber o Bobby. O Bobby ainda não tem nome, ele já veio com o nome da sua antiga proprietária, que é um amor de pessoa, e ela sabe do meu encantamento com essa raça, o Manicum, e ela resolveu me doar o Manicum mais lindo que eu já vi na minha vida. Que é dela, aquela torcida lá dos Estados Unidos. E o Bobby chegando aqui sendo adulto, uma casa com 26 cachorros, esse aqui é o meu quarto, eu primeiro tive que criar essa sinergia com ele, essa ligação. Aí ele fica aqui dentro do meu quarto, agora está começando a explorar, vai até a sala, mas é muito desconfiado. E quando ele se sente ameaçado, a primeira coisa que ele faz é o quê? O que um gato faz? Ele se esconde, ele se intoca. E a toca dele aqui é embaixo da cama. Aliás, a gente está aqui com o maior cuidado, não por minha conta, porque ele comigo fica totalmente à vontade já, mas por conta do negão que está aí gravando. Então, a furacão falou, Richard, vamos dar uma alternativa para esse gato? Espero que ele caiba aqui, para falar bem a verdade, porque esse gato é gigante, tem 9 quilos. Eu vou te mandar uma toca de gatos. Gatos adoram ficar intocados. E não é só por questão de, porque ele está nervoso, ou ele está inseguro, na verdade, com um determinado local. É porque ele simplesmente adora ficarem intocados. Então, vou experimentar essa toquinha. Vamos ver se ele gosta. Ela é super fácil de montar, já vem com os parafusinhos. E ela, o objetivo é que ela seja montada desse jeito. Olha o que eu acabei de montar para você. Ei, mocinho, mocinho birugu, mocinho birugu. Meu, tem umas presas desse tamanho esse gato, mano. Ei, bob. O que é isso? Uma nova toca? É muito charmoso. Eu vou deixar aqui, só para você se acostumar, aqui em cima da cama. E aí você, a hora que você estiver mais confortável, você entra aqui dentro, se quiser. Estou falando com você. Você entendeu? Você entendeu o que eu falei com você? Você entendeu, mochinho, mocinho bonito? Hum? Hum? Vamos ver se ele cabe, né? Ele tem nove quilos. Ele cabe, se enrola ali dentro. Eles se sentem mais confortáveis, assim. Lembra que os gatos são, querendo ou não, dos nossos pets, a coisa... Os bichos mais selvagens que a gente tem são os felinos, cara. Os cachorros, eles perderam muito do que selvagem deles. Mas os felinos, os gatos, não. Então, é assim que eles gostam de se esconder. E gatos estão atentos o tempo todo. 360 graus. Então, a toquinha é bem legal. Bem bacana. Ops! Não cai não, mano. Vai, linda, com a toquinha, ó. Ele vai entrar, garanto. Furacão pet, sempre pensando no melhor para o seu melhor amigo. Os caras sabem o que fazem. Ainda não, mano. Legenda Adriana Zanotto